Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia, é Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia, é Gaia, é Gaia Se é Frank Matos ao vivo, simbora Comei uma cerveja e não adiantou Dor de cabeça não passou, tomei uma cerveja e não adiantou Dor de cabeça não passou, se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia, é Gaia Olha, tomei um dorio, puta que pariu Dor de cabeça não sumiu, tomei um anador e não adiantou O que é que eu faço, seu doutor? Se a cabeça tá doendo, eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo, eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo, eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo, eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia É Frank Max ao vivo e Toma Gaia Olha que eu já tomei dorio, puta que pariu Dor de cabeça não sumiu, se a cabeça tá doendo, eu já falei É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo, eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo, eu já falei É Gaia, é Gaia Olha a Gaia, meu patrão É Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia É Gaia, é Gaia